Coligação, eu voto no Amazonas 5, é um nome feio dessas coligações, os marqueteiros desses nomes, de todas as coligações, independente do partido. Eu já estava sentado aqui, já me arrastei para cá, desculpe pessoal, é porque é inexperiência. Esta coligação, ela elege dois deputados, com absoluta certeza, dois deputados, não tem nem discussão, e uma fantástica chance de eleger três. Quem lidera essa coligação? O presidente da Câmara Municipal, o vereador Ilker Barreto, que deve ser o mais votado. Algo em torno aí, 25 mil, 30 mil votos. E está fazendo então aquela passagem que os presidentes das Câmaras Municipais de Manaus, da Câmara Municipal de Manaus, melhor dizendo, pelo poder, pela capacidade de articulação, pelo poder da caneta, geralmente quando concorre a deputado, obtém o sucesso de galgar de cargo, vamos dizer assim, na política, sair de vereador e passar para deputado estadual. Mas vou contar uma coisa para vocês. Essa segunda vaga, ou a terceira vaga, tem que jogar dado, baralho, tarô, qualquer coisa, porque vai ser difícil. Mas quero citar o nome do Felipe Souza, que também é vereador, do delegado Pericles, que eu não sei nem quem é, mas eu não quero dizer para ele que ele tem aí um bom desempenho nas nossas análises, major Fábio Rousse, parece que é um outro candidato ligado a esse movimento do Bolsonaro no Brasil. Vai surpreender esse major. Boa votação. Outra pessoa maravilhosa que eu conheço, pessoa de família política no Amazonas, Sildomar Abitbol. Esses cinco nomes aí disputam essas duas vagas. Uma é do Wilker. Mas, para não ficar de fora, porque sempre tem o povo do interior nessas chapas, quero dizer que Vera Castelo Branco, que já foi deputada, mãe, ex-mulher de Sabino, ela terá uma votação no interior muito boa. Ela tem um trabalho no interior muito bom. E se ela vier com 20 mil votos no interior, uma vaga dela. Wilker e Vera, com 20 mil votos no interior. E aí a eventual terceira vaga ficaria entre Felipe, Delegado, Pericles, Major, Fábio, Sildomar Abitbol, num primeiro momento, na primeira leitura. Os demais aqui da lista que eu fiz do estudo, me parecem que não estão mais em condições competitivas. O que é isso?